Foi, será Foi, 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 será Foi, será Foi, 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 será Foi bem forte, parando de rir Contra dentro de estrela norte Mais verde e verde Que te hunda, que a surda de mata amazônica Quem sabe um dia vai trazer Sem quase quase já pra valer Foi, será Foi, 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 será Foi, será Foi, 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 será Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Tchau, tchau. Foi, será? Foi, 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 será? Foi, será? Foi, 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 será? Foi a primeira, quase certeira, quase terceira Margem da história Foi quase a glória, quase a vitória De um sonho solto, que o imenso salto Foi grito alto, foi doido, bom, foi arrebento Foi marizinha Foi, será? Foi, 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 será? Foi, será? Foi, 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 será? Foi dentro do norte, para do dia O dia tentando, de estrela norte Foi bem diferente, foi que chegou E teve razão, ele te mata a amazônica Pensando que um dia botassem, se faz em casa Já pra valer Foi, será? Foi, 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 será? Foi, será? Foi, 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 será? Foi, será? Foi, 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 será? 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 Obrigado.